Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos eu tô tão feliz em poder fazer esse vídeo pra vocês Hoje foi o lançamento da mi... mano, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo Basicamente a gente tá falando aqui na live que eu criei um cheat no CSGO.net Um cheat para o CSGO.net, velho Vou explicar tudo pra vocês hoje nesse vídeo Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Estamos aqui no CSGO.net com 803 dólares, vamos ver o que a gente vai conseguir Manos, o cheat, entre aspas, que criamos no CSGO.net Vou ensinar pra vocês agora como vocês vão fazer pra usar ele, velho Bom, na descrição aí do vídeo tem um link, tem um link, exemplo, nesse vídeo aqui Já tem aqui esse link, ó. Extensão Profit Helper Você clica nesse link. Esse link vai te levar para o aplicativo do Saulo aqui É uma extensão do Google Chrome que funciona também no Opera. Então se você estiver usando Opera, pode também clicar no link que você vai direto para a Chrome Web Store e você consegue usar no Opera. Pelo menos os inscritos falaram que dá. Eu não testei, mas os inscritos falaram que dá é porque dá, né velho O nome do aplicativo vai mudar. Vai ser CSGO.net Profit Helper by Saulo Mas mano, vocês veem aqui que foi oferecido pelo Luiz Miguel que fez pra mim essa extensão Então é só vocês verem aqui tudo certinho. É essa extensão, você clica e coloca aqui Adicionar ela no seu Google Chrome. Você adiciona O que que essa extensão vai fazer? Vou explicar pra vocês aqui agora Primeira coisa que a extensão faz Quando você entra na caixa, é o principal na verdade. Quando você entra na caixa ela mostra exatamente pra você a sua chance de ter um profite na caixa Mostra também a porcentagem que você tem de recuperar o seu dinheiro e a porcentagem de chance que você tem de perder o seu dinheiro De perder boa parte do dinheiro, digamos assim. Por exemplo, você abre uma caixa de 10 dólares Tem 30% de você dobrar o seu dinheiro, tem 20% de você recuperar o seu dinheiro, tem 50% de você ganhar 5, 3, 4 dólares, entendeu? Então a extensão te mostra tudo isso Outra coisa que a extensão vai fazer, mano, que ainda tá nos projetos Tá vendo essa barra que tem aqui no csgo.net? Os drops mais recentes do csgo.net A gente tá tentando fazer as pessoas que tem essa extensão ativada, só as pessoas, vão ser parte de um grupo Quando você abrir o seu csgo.net vai aparecer uma segunda barra dessa Essa segunda barra vai ser só das pessoas que usam o aplicativo Ou seja, vai mostrar o drop das pessoas dos meus inscritos, velho Outra coisa, quando eu tiver gravando vídeo, quando eu tiver fazendo live E alguém tiver um profite em qualquer caixa no csgo.net Usar a extensão vai aparecer na tela da live que a pessoa ganhou tal item em tal caixa e o nome da pessoa Ou seja, ainda vai ter uma interação na live No caso aqui, se eu abrir a minha caixa, ela custa 22 dólares Nós temos praticamente 20% de chance de dobrar, de profitar no caso, 20% de profitar De perder a gente tem 30%, de ganhar de 0,25 a 0,50 x 28, 0,50 a 10% E a gente tem 20% de profitar esse nosso dinheiro Então vocês tem uma base mais ou menos de quantos porcento vocês tem em cada uma das caixas Lembrando que vocês podem falar, nossa Salão, só 30% de chance de profite Mano, se você for abrir caixa na Valve, a chance de... eu vou mostrar pra vocês Eu abri, essa daqui foi um contrato que eu fiz, tá? Eu abri 2.700 reais na Valve, foi a partir dessas skins aqui, velho O máximo que veio foi skin rosa e tipo que vale 20 reais Ou seja, 270 reais virou isso aqui Sendo que eu fiz alguns contratos dessas skins, entre aspas, melhores Eu consegui nos contratos Então, mano, csgo.net compensa muito mais que a Valve E se você quiser entrar na extensão, o link tá na descrição, show? E você usando o cupom SAULO, você ganha 40% de bônus no seu depósito Além disso, você ainda vai participar de sorteios mensais Inclusive, eu tô conversando com o desenvolvedor do aplicativo As pessoas que usarem a extensão Eu ainda não... não é certeza isso Mas eu vou tentar conversar com ele Pra as pessoas que usarem a extensão A gente conseguir ter algum acesso de que elas usaram o cupom SAULO E a gente já vai colocar direto no sorteio mensal Não vai precisar mandar print Então já vai facilitar demais Todo mundo que depositou pro formulário Vai facilitar a vida de todo mundo E o sorteio mensal do mês de julho é dessa Butterfly Vou mostrar pra vocês É dessa Butterfly Teia Rubra De 4.600 reais Pra participar, é só você usar o cupom SAULO, csgo.net Manda print no formulário que tá aí na descrição Esse formulário, no caso Eu vou começar abrindo o quê, velho? Squidward 4 vezes 11% de chance de profite Essa caixa não tá muito boa não, velho Mas vamos ver, vai 11% Vamos torcer pra vir coisa boa Ó, veio uma... 62, a gente gastou 108 Vamos, mais 4, velho Ai, meu Deus do céu Nossa Não, 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 não Não, 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 não Paro Vamos abrir 10 da Intel Extreme Masters Essa caixa, no caso, tem 20% de chance de profite Pelo menos 8% de a gente dobrar o nosso dinheiro Vamos ver o que que vai vir Headline Vem uma headline, pelo menos 86, a gente gastou 100 Vamos, mais 10 no modo rápido Uma K 71 É Mais 10 100 Ok, mais 10 90 Ok, mais 10 87, tá A do Lula Molusco É foda Porque quando você ganha muito Você ganha muito Quando você perde, você perde tudo É tipo isso, velho Vou abrir 10 vezes a do Lula, velho 10 fucking vezes a do Lula Molusco 11% de... Ai Mano, veio uma Alp One Itaíge Ela é boa 122 dólares a Alp 280 dólares Foi profite Foi profite É o que a gente tava falando, né Quando dá bom, dá muito bom Pra vocês ver Vem uma Alp de 122 dólares Safe E mais 10 do Lula, velho Ai Meu Deus do céu Acho que agora lascou 125 Mano, vou abrir uma caixa de faca, vai Uma caixinha de faca Foi isso A caixa de faca é 16% de chance de dar profite, velho Passa, passa Tá bom, tá bom A Flip Lora é boa, velho 230 Ok, uma Flipzinha Lori Show, show, show Manos, inclusive Pras pessoas que usarem a extensão do saulão Eu tô fazendo um sorteio Pra você participar do sorteio dessa faca Eu vou mostrar pra vocês Faca do caçador Doppler Huntsman Doppler Ela é muito linda Factory New Vale 1.300 reais Ou mais Acho que ela vale até mais Pra você participar desse sorteio É só você usar a extensão do saulão Fazer um stories E me marcar Arroba Saulo no stories Falando que tá usando a extensão Mostrando que tá usando a extensão Mostrando a barrinha lá e tudo Aí você participa do sorteio dessa faca Sensacional 37% de chance de profite mesmo, velho Vamos abrir 10 vezes a do Dexon Só pra ver se dá profite Vamos ver, vamos ver, vamos ver 16, gente Pagou 25 25, 19 25 16 41% de profite, velho Vamos abrir 10 da Weapon Case No modo rápido mesmo 43, gente Gastou 46 52 34 77 77 29 37 42 É Aqui no aprimoramento A extensão não muda em nada Porque dá pra ver aqui exatamente A porcentagem de chance Então Fendels Foi F 6% 6% Vai aqui, né Eu não vou falar nada, velho As caixas com bônus, velho Olha aqui a chance de profite Chega a ser ridículo, né 2% Mas é de graça, velho Então foda-se 26% Caralho, aprimoramento Tá me lascando, velho Ganhamos a carambite, velho Mano, eu acho que eu vou parar com a carambite, irmão Eu acho que eu vou parar com a carambite, velho Eu não vou tentar outro, não Peguei aqui a carambite 400 doleta Melhor parar Melhor ficar de boa Pelo amor de Deus É Lembrando que ela não altera em nada o site A chance é a mesma Então, tipo Ai, Saulo, você falou que é um cheat Por que é um cheat? É uma brincadeira, velho Não é um cheat de verdade Pode usar de boa Você não vai levar a banda do site Você não vai fazer nada Não vai fazer nada Mano, a faquinha voltou Vamos tentar pegá-la de novo Não tão deixando a gente pegar outra Porque não tem Porém, a gente consegue pegar qualquer outra esquina Mas o chat tá falando que essa faca quer ser aprimorada, mano Ai, dúvida cruel Ai Mano, eu acho que eu vou ficar seio Não, não Ou eu pego esse M9 case errado, nerd Ou eu pego a talão case errado, nerd Mas tem tanta faca top aqui Pra que vocês querem que eu faça isso, velho? Quando eu tô sentindo que eu vou me fuder Eu prefiro não ir, velho Quantos porcentos? Era 60%, né, clã? Era 60% Pera aí, deixa eu fazer um negócio 6 Agora a gente vai colocar alguma skin que daria 60% Era menos Era 50% e alguma coisa Vai Ó, agora deu merda, viu? Viu como que podia dar merda? Ah, mano, isso aqui é... Uma nova notificação de troca... Ih, a carambite tinha vindo A gente que não viu, velho Não era blue jam, ok Mas o ringue era O ringue da faquinha era blue jam Tá, ainda bem que não era Ainda bem que não era Tá, ok Agora vamos ver a M9 que a gente ganhou, velho Ela vale R$2.200,00 Veio minimal wear, tá? Veio minimal wear pouco usada Vamos ver lá, vamos ver Temos uma quantidade de azul razoável Essa parte é o play side Float 010, ok Aceitei É nossa Já tá no inventário Agora vamos dar uma olhada nela dentro do jogo, velho Vamos lá, clã 5, 4, 3, 2, 1 Nossa, velho Ela tá louca, irmãos Ela tá louca demais Mano, sendo bem sincero Eu curti Eu, menino solo Gostei, irmãos Porque, mano, tá bem dourada A parte da metade pra baixo Tá bem dourado E a parte de cima tá bem azul, velho E aqui no app também, ó Tá bem dourado o play side O back side O back side tá bem Não tá cinza, tá ligado? Tá dourado Mano, eu achei essa faquinha bem foda Eu gostei bastante Eu não acredito que tenha overpay Ou algo do tipo Acredito eu que não tenha Porém, é uma faca que eu uso tranquilo Eu uso tranquilo Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou, rebenda aquele like Lembrando, o link da extensão Tá aí na descrição O link do CSGO.net Também tá na descrição E outra coisa Se você quiser baixar sem o link Você entra na loja lá das extensões E procura por Saulo Ou Profit Helper Ou algo do tipo E baixa a extensão do Saulo Fechou? É isso, meus lindos Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mans! Amém! Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri